Eu vou O sol se reparte em crimes Estacionais, vermelhas Em cardinales de lindas Aí, Lavagandu! Cadê o Jantarinha? Aluno na rua, me diga o segurança Que alegria Que preguiça Que lê tanta notícia Aí, Lavagandu! Lavagandu pede socorro! O comércio sai à rua! A comunidade sai à rua! Eu vou Por quê? Por quê? Por quê?